Um assunto, que eu acho importante a gente falar sobre, aí você vai até onde você estiver confortável, tá? Já que a gente aprendeu só a vida inteira agora... Eu sou confortável em qualquer assunto, pô. Não, mas eu realmente não sei até onde você pode falar, como é que tá a situação também, mas recentemente você teve um caso de racismo, sofreu racismo, né? No seu... Onde você mora. Que eu não sei se você... Pela sua história agora, então, é o primeiro apartamento que você tava morando sozinho, então. Foi o meu segundo. Segundo, que você tava morando sozinho. Eu tava com um Elfaville, mas é muito longe. E aí, eu vi, né, saindo do que é lugar também, eu falei, cara, não é possível... Eu custo acreditar que existem pessoas assim, cara, porque parece que é um filme, não parece que é um filme? É um negócio muito surreal. Mano, então, é que vendo de fora, assim, vendo de fora pareceu um filme. Sim, eu li pra gente... Nem você acredita que isso tá acontecendo. Não, vendo de fora pareceu um filme, mas pra mim foi a El que acontece todo dia. Sim. Tá ligado? É o normal. É a vida de um mano negro, velho. Uma mulher negra. Por isso que eu tratei tão normal a parada, assim. Todo mundo fala, caraca, como que você ficou assim na situação, mó calma. Eu falei, mano, eu ia fazer o quê? Qualquer coisa que eu falasse, eu ia perder a razão. Eu poderia muito bem dar uma surra na mulher, que eu ia estar na minha razão. Estava cometendo um crime. Mas... Mas como é que começou essa situação? Como começou? Como começou essa situação? Essa é específica, né? Não, essa é específica ou o rolê inteiro? Não, sobre esse racismo que você sofreu, né? Porque você falou que já sofreu, com certeza, vários outros na vida. Pode ver. Mas esse específico, como é que começou? Mano, então, eu me mudei pra esse apartamento em fevereiro. Esse ano? Esse ano. Esse ano, fevereiro. Foi fevereiro, é. Aí, em março, viajei pra Dubai. Voltei de Dubai. Tipo, eu me mudei pra lá, viajei. Aí, quando eu voltei de Dubai, que eu voltei a morar lá, direto. Aí, voltei de Dubai, tranquilo e calmo, na maior paz, tranquilo, namorando, só em casa o dia inteiro. E aí, começou. Tipo, o porteiro, mano, tem uma vizinha reclamando de você todo dia. Eu falei, é, mano? É, tem uma vizinha reclamando de você todo dia. Barulho. Mas o que ela reclamava? Reclamava, barulho, fortunação, caramba. Mano, tá bom, vou fazer o quê? Tá reclamando, mas eu tô fazendo nada. Eu falava, mas eu tô fazendo nada, vocês estão ligados, né? Não, beleza, beleza. E aí, começou a ter telefonema em casa, velho. Tipo, três da manhã, telelelelelelelelelelelele. Eu, não, não é possível. Alô, Eddie? Oi, tamo reclamando de barulho, pra você fazer menos barulho. Foi, irmão, eu tava deitado assistindo a série. Só se foi a série. Ah, não, então beleza, pá. Duas vezes na semana, três vezes na semana, todo dia. Meu Deus. Mano, chegou a época assim, de ligar todo dia. Aí eu já comecei a ficar puto com os caras da portaria. Falei, irmão, vocês me ligarem aqui de novo, vou mandar vocês tomarem no cu, velho. Na moral, não tô fazendo barulho, caralho Então sobe alguém aqui e vem ver se tô fazendo barulho, mano Beleza, nada Uma vez desci, aí o síndico veio Ed, posso conversar com você? Eu falei, fala aí, irmão Ó, então, tem uma vizinha que reclama de você aqui Todo santo dia, toda hora, toda hora Até a gente ver nas câmeras Tem dia que você não tá em casa Ela reclama, já teve vez dela, tipo, reclamar de você Depois de 40 minutos A gente vê você chegando em casa E eu, é? Eles, é, eu Tá, e aí? Aí eles, então Ó, o que a gente viu? A gente acha que ela é racista Mas a gente não pode falar nada O outro síndico, um síndico lá A gente tem que ver seus direitos Eu falei, ah, mas como que eu vou ver, mano? Vocês tão falando pra mim uma parada Beleza, né? Tá tranquilo Tá, ficou por isso mesmo, voltei pra casa Continua a reclamação Tá, aí foi os moleques da portaria Eu comecei a virar amigo dos moleques da portaria Aí os moleques, mano, essa vizinha chapa era sua, viada Falei, mano, qual que era essa vizinha? Liga todo dia, mano Ela tá chapando, mano Todo dia ela reclama de você Eles pararam de repassar daí A partir desse momento É, aí pararam de me ligar Pô, beleza, suave Tá tranquilo, tá tranquilo Tô um certo dia lá em casa Du, chega duas multas pra mim Tá de sacanagem Papo reto Duas multas Mesmo tendo conversado com o síndico E falando que Todo mundo ciente O síndico que tinha conversado comigo Foi pra outro prédio Aí tava outro síndico lá Entendi Mas esse síndico eu já tava falando com ele Assim, mano Tipo assim, não tô fazendo barulho Não faz sentido essa reclamação Chegou duas multas, mano Papo de 10 mil reais Não é possível Falei, o quê? Vou pagar nem ferrando essa multa aí Por barulho É, oportunação e barulho Falei, mano, vou pagar essa multa nem ferrando Já liguei pra minha advogada Falei, ó, se liga nessa parada aqui, ó Não faço barulho Se quiser pode ver as câmeras aqui Não faço E tal, 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 tal Minha advogada Não, eu vou aí Beleza, foi lá Então chegamos lá Minha advogada Ah, a gente quer ver o livro de reclamação Por favor O síndico veio, trouxe O síndico com a cara de bunda Desse tamanho assim É, todos os vizinhos que estão reclamando Com a cara de bundona Aí eu olhando assim Minha advogada Aí pegou o celular Não tinha nada Falando nada Sozinha assim na dela Cíndico, você viu essa reclamação aqui? Ó, o síndico Não, não tive tempo Não tive tempo de ver Ela, não, então Como que você tá multando o meu cliente Sendo que você não teve nem tempo de Não, é porque a vizinha reclama todo dia Não, a minha advogada Então lê aqui o que a vizinha reclama Lê agora o que a vizinha reclama A advogada é foda A Carol, sabe quem é? Você viu ela? Não vi Ah, foi que tava destruindo? É Sim A ela, não Então lê aqui Não, aí na reclamação A mulher falando que eu entrava na casa dela Que eu roubava as coisas no carro dela Roubava os bagulhos no apartamento dela Aí nós olhamos pra cara dele assim Ele Olha, a gente Olha, a gente vai tirar a multa A gente não tinha visto Você tá chapando, irmão Não é possível Aí eu comecei a ficar estressada Eu falei, vou Carol, resolve aí Que eu já tô puto Não é possível Eu me estresso, mano Aí eu fui, mano Resolve aí A Carol resolveu Beleza Não é de perdão A gente não vai ligar mais pra você A gente vai tirar as suas multas A gente não vai reclamar mais Seu que, eu não sei o que Eu falei, beleza Mas eu quero saber Quem que é essa vizinha Que tá reclamando de mim Eu vou ligar todo dia agora A reclamando dela Se vocês montarem ela Vocês estão ferrados Até então era só isso Beleza Nada, nada, nada Um dia eu desço Saio Passo por uma véia A véia fala assim Eu nem sabia quem é ela Eu nunca tinha visto Eu já Ih, é a vizinha Eu já falei, é a vizinha Continuei andando, andando Quando eu olho pra trás Ela tá vindo Aí eu virei Aí eu vou Pro negócio do síndico Porque eu já vou lá pro síndico Foi, mano Ela ronca lá pra cima do síndico Lá Eu fico tranquilo O que que eu vou, mano? Tranquilo do jeito que eu tava Tinha acabado de estourar uma Desci moleve Aí, pô Desci Ela veio Seu vagabundo Do nada E eu síndico Aí síndico Aí ó Aí ó A mulher que reclama de mim Todo dia Ele que não sei o que E lá 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 E lá 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 E lá 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 Porque ele entrou na minha casa Ele roubou Eu falei Ele roubou Aí já peguei meu celular E comecei a gravar E ela viu Não adianta você gravar Porque não sei o que Não sei o que E tal lá lá E eu E aí síndico Você vai fazer o que? Não, eu na maior paz Tranquilo E aí síndico Você vai fazer o que, mano? Você vai ficar com essa cara de bunda aí No vídeo até fala assim E ele? Eu gravava ela E aí irmão? Você vai fazer o que, mano? Falei aqui arrombado E eu aqui E ele Você vai fazer o que, ele? Ó, você não vem falar O que eu tenho que fazer, não Você nem vai falar No meu trampo, não Você nem vai falar No meu trampo Não, na hora eu Ah é, filha da puta Beleza Então, fechou Então termina de resolver aí, então Ah é, acabou Vem, falou, falou, falou Falei pra ele assim Aí eu falei assim Irmão Você tá achando que eu sou cocão? Não, eu sou arrombado Foi, mano Eu era muito escraxão assim Pra falar com a galera lá Você tá achando que eu sou cocão? Não é, eu sou arrombado Então, beleza Você não vai dar atenção Porque eu tô te falando Então aguarde, então Vai, espera o chupo Que vai vir Beleza, beleza Você quer vir falar Como eu tenho que trabalhar? Falei, não Falei, não Falei, não Falei, não Falei, não Falei, não Tô falando que eu vou te ferrar Aí, não Então, beleza Falei, você não tá dando atenção Pro que tá acontecendo? Ok Mandei pra minha advogada Mandei tudo E eu tudo passava, ó Tá acontecendo isso e isso Mandei pra minha advogada Aconteceu isso e isso Um dia Um dia Um dia não No mesmo dia que eu trobei a véia No mesmo dia No mesmo dia No mesmo dia Eu lembro No mesmo dia Trobei ela de tarde Nunca tinha se trombado Nunca tinha visto ela Gente Tava lá em casa A amiga minha foi dormir lá Nós De madrugada Três da manhã Lá na cama Deitado Minha campainha Falei, eu acho Quem é, mano Levantei Aí ela veio também Eu, quem é? Aí o cara Saiu o filho Ela aponta Ela Roncaram a minha porta, mano O filho dela lá Era o filho Roncando Eu vou te matar Seu desgraçado Eu vou te matar Nesse nível Eu falei, mano Minha, você não viu? Calma, tem pior Piora, só piora a situação Só piora a situação Quem é esse maluco, mano? Quem é esse? Já, mano Eu sou poucas ideias Eu sempre fui muito Eu sou tranquilo assim Mas eu sou poucas ideias Eu tenho que resolver uma parada Eu resolvo, tipo, agora E fico tranquilo depois Tipo, eu nunca deixo Nada ficar atormentando Minha mente Falei, mãe O que é ser arrombado? Já fui abrir a porta A menina Não, Ed Não, Ed Não, Ed Não, Ed Falei, não, tem que ver Não, não, Ed Não, não, não Falei, nossa, então, beleza Eu não vou abrir a porta Irmão Irmão, o que 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 tá acontecendo? Ah, eu te mataram Não sei o que Falei, não É isso mesmo então, parceiro É isso Respondendo de lá de dentro Beleza, mano É isso Ainda bem que você não abriu, cara É isso Ainda bem que você não abriu a porta Saiu, foi embora Liguei lá embaixo na portaria Opa, beleza Irmão Veio um cara aqui na minha porta Falar que vai me matar Os caralhos Que não sei o que Tem como alguém subir aqui, por favor? Aí subiu O zelador da noite E um segurança Saí pra fora Ei, ah, é o filho daquela velha Que fica com a mão de você Não sei o que Falei, e aí, son Vocês deixam chegar nessa situação Tinha mensagem de morrer na sua porta Eu falo assim, exatamente assim Não mudou o tom em nenhum momento Eu falei Vocês deixam chegar nessa situação, mano Você gravou ele falando com você pela porta? Uhum A menina gravou A menina, mano Uau, ai meu Deus Que bom Deixa eu chegar nessa situação Aí ele, meu Não, mas não liga pra esse Eles são meio idosos Meu Deus Ah, tá Falei, é mesmo É Caraca, suave Demorou, então Tá, e agora? Você vai fazer o quê? Não A gente vai deixar um segurança Ficar olhando as câmeras a noite toda É só isso Só Tá bom Beleza Aí tá Voltei pra dentro de casa A menina, ó, gravei Falei, me manda aí Me mandou Mandei pra minha advogada Falei, ó O cara veio aqui na minha porta Falar que vai me matar Aí a minha advogada Ed, sai daí Ed, sai do seu apartamento Ed, muda de apartamento Vamos resolver isso de longe Aí eu falei Nunca Saio agora nem ferrando Agora que eu não saio mesmo, tá louco? Agora que não vai resolver essa parada Só que aí eu já comecei a ficar ligeiro, né? Aí já acionei meus contatos, tudo Falei, irmão Qualquer momento Mano pode fazer merda Então, tipo assim Já, tipo Tava, tipo assim Qualquer momento Tava prevenido já Tá ligado? Aí um dia Não, mas tava foda mesmo Tipo assim Não, piora Calma Em casa Aí no outro dia Eu desci No outro dia eu desci Aí os moleques da portaria E aí Ed, suave Falei, suave Olha os caras Que beó essa noite, hein, mano Eu falei Vocês viu, rapaziada Vocês estão aí Vocês não fazem nada Aí o cara foi armado Lá na sua porta, né? Aí eu O quê? Aí ele O cara foi Com uma faca na sua porta Falei, mano Não sabia não Deixa eu ver isso aí Os caras Não, não pode te mostrar Falei, não, não, não Não, não pode te mostrar Não, não pode te mostrar Falei, quem tem isso? Aí ele, não O zelador Italo Tem um vídeo no celular Falei, não Então manda chamar o zelador agora Eu tava lá na hora já, mano Falei, não Chama o zelador agora O zelador veio Falei, o zelador Tá sabendo da história Que foi o humano Lá na minha porta Hoje de madrugada Com uma faca? Aí ele Não, Ed Tô sabendo não Ele mentiu? Na hora Gente Eu falei assim Eu sou arrombado Para de meter o louco Eu sei que você tá Com a porra do vídeo já, caralho Não me estresse, irmão Aí ele Não, é que a gente Não pode te mostrar Não pode mostrar uma porra Deixa eu ver o bagulho agora Ó Aí o cara Com a faca Na minha porta, mano Treinando Aí eu, mano Eu preciso Então, ele batia Quando ele batia Na minha porta Ele tava batendo a faca Eu achei que ele tava Dando soco Nossa Mas ele ficava fazendo assim Que horror, mano Mano, você não tá ligada Calma Tá tranquilo ainda Pior que você não sabia Do negócio ainda Tipo, ele tava Ocultando isso dele Aí beleza Mandei pra minha advogada Ó, tem um vídeo com uma faca O mano veio aqui Eles não querem me dar o vídeo E tal, e tal, e tal E os cara Não quer Não quer Me ajudar Então, vamos botar no rabo De todo mundo aqui Só dos moleques da portaria Que não Que os moleques É meu parceiro Beleza Teve outro dia Eu trombei com a véia A véia Nossa Seu macaco Do seu Esse foi o que você filmou O outro daí Não foi esse que você divulgou Tem mais ainda Não, eu trobei ela uma vez Aí trobei ela uma vez Sem celular Aham Tinha descido com a minha cachorra Sem celular É Seu macaco Corobulo Eu sou o que E eu só Eu vou te pegar Você acha que eu sou quem, mano E eu tranquilo assim Ah, mano Você acha que eu sou quem, velho E eu sempre de boa Sempre de boa E eu falava pros meus parceiros Assim, os moleques Mano, vamos matar esse mano, velho Eu não Calma, mano Não, mano Sai daí Todo mundo fala pra mim Mano, sai do seu apartamento Eu falei, mano Vocês tão chapando Como que eu vou sair do meu apartamento Nesse nível Vou sair e vou Não, vou explanar esse bagulho Calma Não é assim Aí tipo assim Tanto que foi uma Mano, eu tava tipo assim Não tava dormindo Papo reto Complicado Se eu falar pra você Que eu fiquei assim Uns 15 dias Sem dormir Vocês acreditam? Ou não? Óbvio, mano Só de olhar o negócio Eu já fiquei Mano, sem dormir assim Tipo assim Eu passava a noite toda Assim, ó Será que vai vir hoje aqui? Será que vai vir aqui? Será que vai vir aqui? Só que aí foi aonde, mano? Tipo assim Era uns 20 beck por dia Minha ansiedade batia Meio de cadastro O tempo inteiro Assim, ó Tranquilo O tempo inteiro Só esperando o momento Fui, mano Caraca Eu não acredito Que eu tô passando por isso Mas calma Vou pegar Vou pegar Vou pegar Aí teve um dia Que eu desci Não, aí antes de eu descer Olha só É O dia que eu fiquei Sabendo da faca Fui na delegacia Fiz o BO Falei Roubei a casa Eu roubei a casa dela E os caralho Só que Ela foi fazer boletim Que surto, mano Ah, sou eu mesmo O que eu faço? Olha, se ele for na sua porta de novo Você liga pra polícia E é isso Porque eu não tenho o que fazer De novo? Ah, beleza É isso Legal, bacana Já mandei pra minha advogada Falei, ó Não vai resolver em nada, mano Aqui, papo reto Aí minha advogada Não, então vamos pra justiça Sai daí Sai daí Ou não Eu tenho as mensagens tudo dela Sai daí, Ed Sai daí Falei, mano Não vou sair Minha casa Vocês estão Tá chapando, Carol Tô ficando já estressado com você Já Ainda falava pra ela Mano, tô ficando estressado com você Vou expor tudo isso na internet Ela Não, Ed Calma Calma, mano Se você falar de novo pra mim Você vai ver Aí, beleza Tem um dia que eu tava na vitrine Minha vizinha da frente Parcerona minha Janaína Parcerona assim, muito O filho dela muito meu fã Mandou mensagem Vizinha, você tá em casa? Falei, não Ah, não Porque a velha e o filho dela Tão arrebentando sua porta aqui Meu Falei, sério? Ela, sério? Falei, mano Grava tudo aí pra mim, então Ela demorou Ela foi e gravou Aí a vizinha com garrafa de vidro Mano, com faca na cintura Chutando minha porta Caramba Bum, 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 bum Bum de coisa Só que até então eu não sabia, tá? Até então eu não sabia Eu só sabia que eles foram lá na minha porta Ela gravou, tipo, de dentro da casa dela O áudio Beleza Aí cheguei da vitrine Já chamei a polícia Bum, desci em casa com a polícia Falei, mano Não vou nem subir lá em cima Que eu já nem quero Me estressar O policial chegou Falei, ó Vocês mandaram te chamar Se acontecer isso Se acontecer isso De novo Pra o policial Ah, mano Não pode fazer nada Falei, como assim Vocês não podem fazer nada? Não, é porque Já aconteceu faz tempo E não é Flaga E a gente não pode Falei, mãe Então pra que que vocês Nossa, eu até fiquei Até falei assim pra ele Mano, eu fiquei até com medo Depois assim De ser preso Pro desacato É, mas Eu falei assim Pro policial Falei, mano Vocês trabalham pra que Nessa porra? Vocês mandam ligar pra vocês Quando precisa Pra quando você chegar Que vocês falam Que vocês não podem fazer Porra nenhuma Liguei Vocês demoraram Quarenta minutos, irmão Como que você quer pegar Um flagrante em quarenta minutos? Tá ligado? Aí o policial Não pode fazer nada Falei, você não pode fazer nada Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão chamar a velha E o filho dela E vocês vão conversar com ele Aqui embaixo É isso que vocês vão fazer Fechou? Ó o policial Não, beleza Chama lá Aí ligou lá Chamou Aí vem os dois Aí foi a primeira vez Que eu ouvi ele Aí vem os dois assim Ela e ele assim Falei, mano Não quero nem estar perto Aí costei lá na parede Peguei meu celular Fiquei achando meu celular Aí veio um policial Ficou conversando comigo E o outro lá Aí o policial voltou Ó A gente não pode fazer nada Aí eu Falei, como assim, irmão? Ó Pelo jeito ela é racista Pelas coisas que ela falou Ela é racista mesmo Aparentemente Falou exatamente assim, mano Juro que foi exatamente assim O policial que tiver essa gravação aí Porque eles estavam gravando Tem Aparentemente ela é racista Se você ouvia os seus direitos Alguma coisa assim Falei, caralho, mano Eu falei, caralho, mano Falei, ó Faz o seguinte, irmão Falei, exatamente assim Faz o seguinte, irmão Pode ir embora Que aqui eu resolvo Fechou? Próxima vez que você vem aqui Você não vai vir Trocar ideia Ou você vai vir aqui Pra me levar preso Certo? Ou você vai vir aqui, mano Porque eu tô sofrendo Ameaça de morte Eu não sou otário De trombar esse mano E não esculachar ele A hora que eu trombar Ou então você vai vir aqui Pra me levar preso Fechou? Aí o policial ainda falou assim Não fala isso, mano Não fala isso Eu falei, não Tô falando sério, pô Ele não Mas não fala isso Por causa daqui, ó Tava com a câmera Groupou Eu falei, não Pode gravar, irmão Tá tranquilo Pode gravar o que você tá falando aí Pode gravar Você vai voltar aqui Porque vai acontecer merda Se eu trombar Agora se eu trombar Vai dar merda Fechou? Fechou Fechou Subi pra minha casa Ele subiu Subiu pra dele O síndico não fez nada Ficou lá com cara de bunda Aí eu subi pra minha casa Aí já dei De novo Liguei meus contatos Falei, ó Aconteceu isso e isso Mandei pra minha advogada Falei, ó Aconteceu isso e isso E o bagulho é o seguinte Eu vou botar tudo na internet Aí minha advogada Não, Ed Não faz isso Sai da condomínia Eu falei, ó Carol Se você mandar de novo, mano Eu vou ser ignorante com você Na moral Eu nem quero que você trampa mais pra mim Nem precisa fazer mais nada Tá ligado? Nada, nada, nada Ela, não Vamos resolver da melhor forma Vamos ver a melhor forma De você postar isso Beleza Um dia em casa De boa Desci com a minha cachorra Subi Aí era umas Duas da manhã Minha cachorra começou a chorar Querendo fazer xixi Chorar, chorar, chorar Nossa, cachorra Não é possível, mano Essa hora Vamos lá Desci de novo Quando eu desço Quando eu desço Nossa Quando eu olho pra trás Não, olho pra trás Assim, ó Quem tá vindo é a velha Ah, seu urubu Não sei o que Eu falei, nossa Trombei Tudo que eu queria Ah, vem roncando, tia Vem roncando Tum, tum Vem roncando Aí ela veio E eu com o celular aqui E ela Seu urubu Seu urubu Seu macaco É mesmo Ela é Não sei o que Eu falei Caraca, tia Verdade Pareço mesmo, né, mano Do que que você me chamou? Do que que você me chamou? Fala de novo Ela Seu macaco Não sei o que Eu falei Caraca Ladrão Não sei o que É O que que eu roubei, mano? Não lembro de ter te roubado O que que eu roubei? Aí foi, mano Aí foi a discussão que teve lá na frente Lá Chamou o síndico E aí, síndico E aí Lá, 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 lá Não, Ed Fica calmo, Ed Fica calmo, caralho, irmão A mina tá sendo racista Que você não vai fazer nada Não, Ed Calma, tranquilo Não sei o que Não sei o que Bum, parei de gravar E aí, não sei o que Não, não, não Vai, sobe, Ed Sobe, por favor, Ed Por favor, a gente resolve Sobe Vamos, vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Eu subindo Ela subindo Síndico subindo Que é a cena de nós três No vídeo Que tem nós três subindo Nossa Aí eu, mano Não acredito que eu tô Falei, caralho Não é possível, mano E a véia subindo Falando um monte Aí a véia Sua cachorra nem combina Com você Olha o que ela falou Sua cachorra nem combina Com você Olha como ela é bonita Você é feio Você é preto Aí eu É o que Aí eu falo Caralho Você fala bem Na hora que eu posso gravar Vem Bum É o que, tia Que você falou Sua cachorra Nem combina com você E ela repete tudo Aí eu Por que que não combina comigo Porque você é feio Porque você é ridículo Eu falei, não Não foi isso que você tinha falado Fala de novo O que você tinha falado Porque você é otário Que não sei o que Não sei o que Não vai subir Não sei o que Leitona vai subir Então Ela vai subir no mesmo elevador Ela não vai entrar no mesmo elevador Que você Falei, você vai entrar no mesmo elevador Que eu, mano Ela não vou Aí eu com o celular na mão Falei, você vai entrar sim Ó, não quer entrar no elevador comigo Vai entrar, mano Vai entrar Ela não vou Falei, você vai Se você não entrar no elevador Não vai passar a noite toda aqui E o síndico com a cara de cu Meu Deus E eu só aqui, ó Tipo, mano Já era tudo que eu precisava Agora esquece Agora não tem como Tipo, falar que Que isso não aconteceu Porque precisa ser mostrado, mano Só minha voz A tia ia ganhar Fácil, fácil Se ela falasse, mano Ele entrou na minha casa Ia achar Vídeo de uma pessoa Entrando na casa dela Ia falar que era eu, mano Tá ligado? Minha voz não ia valer Se não tivesse gravado Então por isso que eu até Fiquei de boa assim Porque eu falei Mano, esse momento Precisou acontecer, tá ligado? Foi importante pra mim Não só pra mim Pra uma causa Que foi importante pra caramba E pra muita gente Que passa por isso, mano Tanto de moleque Que é impedido de entrar em elevador Tipo assim Vai entrar A pessoa já fica assim Ah, não, vou no próximo Que porra de ir no próximo Aí a minha Vai Vai subir Não, vai subir, mano Você vai subir Eu vou subir Eu vou subir Aí ela entra O síndico entra Aí a minha cachorra entra Aí eu entro Aí na minha cabeça Dá uma estrala assim Fala assim Mas por que ficar só nisso, né? Aí eu paro assim Eu coloco o pé na porta E fico olhando pra minha cachorra assim Aí minha cachorra sai de volta E eu tô gravando nesse momento Aí eu fico olhando pra cachorra assim Aí a vizinha bufando, né? Estressada E eu tranquilo e calmo Falei, nossa Eu olho pra ela assim Aí ela Não vai subir Eu falei, não, calma, vizinha Tô esperando minha cachorra Ela vai entrar ainda Aí ela ficou puta Minha mina já ficava puta Eu falei assim, nossa Eu já sei como ganhar Desenvolvou a técnica Não, aí a vizinha Calma, vizinha Minha cachorra quer entrar Tanto que no vídeo vocês veem Eu falo no vídeo Calma, vizinha Ela, não, não dá Não dá, não dá Sai, sai da frente Sai, sai da frente Vou de escada Aí eu, ah, então Vou de escada também Ela, não Por que você quer ir de escada? Eu falei, porque eu quero ir junto com você, mano É com você que eu quero ir Nós pagamos o mesmo valor, pô Não tem porquê Da gente ir separado Você quer ir de escada? Vamos de escada nós Até a sua porta A gente vai conversando Aí ela sobe bufando, mano E o síndico Com cara de bunda atrás Ed, Ed, não sei o que Ed, Ed Eu aqui, a galera, ó Subindo tranquilo De escada com a minha vizinha Aí, ó E ela roncando Tá vendo? Como que essa gente veio morar aqui? Eles fazem isso com as pessoas E timida Aí, tem um certo ponto Que eu chego na escada E falo, ah, daqui eu não vou mais, não Aí eu volto Eu paro de gravar Subo em casa Nem nesse que é cachorra Estouro outra Pra ficar tranquilo Aí desço com a minha cachorra Solto a cachorra na rua Aí começo a editar o vídeo Aí que foi onde eu editei o vídeo Que eu comecei a entender Tudo que tava acontecendo Falei, caralho Eu ia morrer por causa da minha cor Eu ia tomar multa Por causa da minha cor O cara ia querer me matar A véia roncou A véia não quis entrar no elevador Comigo por causa da minha cor É uma sequência de Aí que, tipo assim Aí que minha cabeça fez assim, ó Tipo assim Não entrei em desespero nenhum Tipo assim, ó Tipo, ligou uma chave assim Tipo, mano Você entendeu o quanto foi importante Tudo isso? Aí eu, nossa Tranquilo então, Deus É isso O pessoal vai passar por isso, então Aí editando o vídeo Edito, edito, edito Aí mandei pra minha advogada Falei, ó Amanhã eu vou postar esse vídeo E tal horário Nossa Isso, isso e isso Aí ainda falei assim, ó Esse vídeo vai rolar o Brasil inteiro Eu vou dar entrevista Eu sei que eu vou dar entrevista E tal, lá, lá E tal, lá E tal, lá E eu não tô nem aí No processo que eu vou tomar Mas eu vou postar Aí minha advogada É de calma Falei, mano Se você mandar o tom Eu já falei Eu fui ignorantão com ela Assim, desci o nível total Falei, mano Vai tomar no cu, Carol Na moral Vai tomar no cu, mano Tá me tirando já, porra Olha só o que eu tô passando Desde quando eu te contratei, mano Desde quando eu te dei um salve Aí mandei no grupo da minha agência Que eu sou da Mind, né Aí tem a Fátima Tem a galera A Fátima Não, Ed, é isso, né Chapóia É isso, pá Carol queria fazer tudo Dentro da lei, assim Só que a lei, mano Ia cagar pra tudo Como já cagou, né Postei o vídeo De tarde Aí de tarde Eu desci Olha como foi louco De tarde eu desci Mandei mensagem pra minha mãe Falei, ó Mãe, vou postar um vídeo Que vai rodar o Brasil inteiro aí Mas fica tranquila Aí minha mãe já é desesperada Calma Fica tranquila Mandei pra minhas irmãs Ó Vou postar um vídeo agora Que vai dar muito o que falar Mas fica tranquila Tô bem Porque elas não sabiam Da faca Não sabiam o que o cara Tinha na minha porta Não sabia Você não tinha contado Só quem sabia era eu E tipo assim Quem andava comigo assim Quem tava muito próximo Beleza Postei o vídeo Eu lembro que eu postei De tarde o vídeo assim Tipo Era umas duas e pouco Postei o vídeo Sai da internet Que eu tava também Muito ansioso nesse tempo Muito, muito, muito Eu acordava ansioso Tipo assim A primeira coisa que eu fazia Eu abri o olho já assim Caralho Eu falo, mano É possível que eu tô acordando assim, mano Não é possível Não é possível E eu não tava triste Não tava bravo Não tava nada, mano E eu, mano Não é possível Não é possível Aí quando eu postei o vídeo Aí minha ansiedade Falou muito mais alta Assim No nível extremista Tipo assim Que eu precisei desligar Precisei desligar do mundo Assim, desligar, desligar Aí postei Desinstalei meu Instagram Chegou a desinstalar o app Eu sabia como que ia ser Eu sabia como Eu já sabia que ia ter repercussão Que teve Sim Tá ligado? E aí eu desinstalei o Instagram Bum, bum Postei Guardei o celular no bolso Aí fiquei lá na praça Aí tinha bolado um monte E beco eu fumar Sozinho O mundo queimando a sua voz E você passa Nossa, mano Tipo assim Aí começou a acontecer assim Tipo assim Aí, tipo Eu juro pra você Foi um momento na minha vida assim Que eu sentei Na praça Aí que eu fiquei pensando Eu falei assim Mano, tá acontecendo um bagulho Muito gigante Ao meu redor agora Eu juro pra vocês Eu pensei assim Exatamente assim Nossa, tá acontecendo um bagulho Nossa, tá acontecendo Nossa, tá acontecendo muita coisa E tipo assim Comecei a olhar pras pessoas Parecia que as pessoas Tavam vendo o que tava acontecendo E aí eu assim Aí chegou um mano E falou Mão Eu vi um vídeo que você postou lá Tamo junto, mano Eu falei Você viu, irmão? Ele vi Tipo assim Dez minutos Que eu tinha acabado de postar Mano, tamo junto, hein Tamo junto Tamo junto, irmão Tamo junto Aí meu celular Eu, alô Oi Ed, aqui é da Band A gente queria fazer uma entrevista com você Sobre o vídeo que você postou Não, não tô dando entrevista agora Pum, desliguei Oi Ed, aqui é da Globo, não Oi Ed, aqui é Fantástico, não Não sei o que Mano, tive que ligar o Wi-Fi Liguei o Wi-Fi de volta Eu tinha desligado o real, assim Papo reto Desliguei Quando eu liguei o Wi-Fi Tipo assim Eu não entrei mais no Instagram Tanto que Nesse vídeo aí Eu nunca entrei nele Nunca reviu ele Depois de ter história mesmo Não entrei pra ver o comentário Não sei quem comentou Eu sei que teve muita gente que comentou Eu sei que tem muito engajamento Mas não entro nesse vídeo Não entro, não entro, não entro, não entro E aí tipo assim Quando eu abri o meu WhatsApp Falei, mano, eu tenho que responder alguém Calma, eu tenho que responder alguém Minha mãe 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 Chorando Mãe, o que foi? Mãe, tá tudo bem, relaxa Eu já sabia que ia acontecer Não te avisei, te avisei antes Por que você tá desesperado? Não, mas Júnior Não, relaxa, mãe Calma, relaxa Já tamo tudo resolvendo Nem tô em casa mais Tá onde? Tô no hotel Eu tava na praça Em frente de casa, assim Tô no hotel, mãe Relaxa Tá bom, não sei o que Minhas irmãs, relaxa Todo mundo relaxa Aí liguei pra minha agência E aí? Não, ó, é isso TV Globo tal dia Não sei o que 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 Beleza, mano Não quero saber de Globo Não quero saber de TV Eu quero saber como vai ficar a situação Não, você já vai depor Não sei o que A Carol tá no Rio Minha advogada já tá vindo do Rio Mano, então Aconteceu tanta coisa à minha volta Que eu não tava entendendo mais Tipo assim Eu tava tão tranquilo Tava tão, tipo, longe da situação Eu tava muito longe da situação Eu tava dentro da situação Mas vendo de muito longe Vendo de muito longe Porque, tipo Foi muito bizarro, mano Muito bizarro Aí muita gente me ligando Muita gente me ligando Ó, eu falei Mano, deixa eu entrar no meu Instagram Só pra ver como que tá Só pra ver, assim Sim Não, e nem foi, tipo, assim Nem entrar no vídeo Nem entrar em stories Nada Entrar no Instagram Eu tenho no Instagram Quando eu passo direct Assim, ó Nossa Tipo, Deus e o mundo Assim, eu fiz assim, ó Todo mundo, assim, ó Tipo Todo mundo, mano Todo mundo Todo mundo E aí, tipo, já tinha Aí a primeira mensagem que eu ouvi Foi a do Whindersson O Whindersson falando assim, ó É, vida Se você precisar do meu segurança Disponibiliza eles todos pra você Onde você tá, que não sei o que Você tá bem, mano Onde você tá agora, que não sei o que Aí que eu ouvi a proporção que teve E aí já foram me encontrar Aí Liguei pra minha agência Falei, ó, você tá onde? Falei, ó, tô na praça, tal Se meu amigo vai vir me buscar aqui Me buscou Fui, resolvi o que tinha que resolver Conversei com a Carol Ah, não, agora você vai ter que ir pra delegacia Isso, 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 isso Fui Dormi essa noite ainda No meu apartamento Dormi lá Depois com a repercussão que eu tava tendo Dormi assim, né Meu Deus Passei a noite toda lá dentro Assim, ó Não, dormi no caso É Ficou pescando Aí liguei pra um amigo meu Magdiel Parceirão, assim, irmão Falei, irmão Cola aqui pra minha casa Ele, por quê? Por que não? Ele falou, demorou, irmão Você precisa que eu cola aí? Mas você precisa, tipo De segurança O que que tá acontecendo? Não é precisar que a gente Toma alguma atitude e tal Ele, não, irmão Minha ansiedade tá no pico do pico Preciso que você venha aqui pra casa Porque se eu der Se eu apagar Porque eu vou apagar, mano Que eu ia, tipo assim A única coisa que você tava tirando Minha ansiedade Falei, irmão Eu quero chapar num nível Que eu não quero entender mais O que tá acontecendo na minha vida Aí ele, não Demorou, irmão Vou ficar com você Aí foi pra lá, mano E aí foi a noite toda Até vim um pingo de sono Assim, de manhã Que tipo assim Eu já tava no nível extremo Já não tava falando mais Com o olho assim, ó E vendo o jornal Todos os jornais Vendo o jornal Vendo o jornal Vendo o jornal Entrevista pra cá Ed, você quer dar entrevista? Não Não vou dar entrevista pra ninguém Não, 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 não Entrevista pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Falei, não Só quero que seja resolvido Só quero que seja resolvido Que agora eu tô em choque, mano Começou a me dar gatilho Ouvi a barulho de porta Faz assim, ó Mano, eu ouço o barulho de porta Gela meu corpo inteirinho Tipo assim Não fico triste Não fico Não me lembra nada Só gela meu corpo E me dá ansiedade Acredita? Aí que eu vi A parada do gatilho Essas paradas assim Que eu nunca tinha vivido Nunca tinha sofrido assim Meu amigo ficou comigo lá Aí Fiquei tranquilaço Na maior paz a noite toda Aí no outro dia Fui pro hotel Aí No hotel Tipo No hotel Eu tava no hotel Foi no hotel Que eu tava Fui pro hotel Do hotel Eu tive que ir pra delegacia Depois Que minha advogada Tinha chegado já Foi no outro dia Que eu dormi No meu apartamento Eu tô falando demais, né? Não, mãe Tá, pode contar Dormi no meu apartamento E tal No outro dia Fui pro hotel Fiquei lá no hotel Quando foi de noite Tive que ir pra delegacia Aí minha advogada Chegou e tal Eu falei lá Não, vou te encontrar Vamos pra delegacia Que a delegacia De departamento Eu não lembro Do que que era Alguma coisa de negro Eu não lembro o nome Crimes raciais, né? Isso É que, mano Memória é ruim Entendemos por quê, né? Memória é fraquíssima Badunce Não, mas coisas importantes É boa Aí Esqueci o nome E fomos pra lá No meio do caminho Meu menino da minha agência Me liga O Júlio Fala, ó Tá cheio de jornalista Lá na frente E tal Você vai querer falar Vai sair ao vivo No Jornal Nacional Não sei aonde Não sei aonde Não sei aonde O mundo Eu tava Falei, mano Não é possível Como assim, mano? E eu já sabia Que eu já sabia Antes de eu postar o vídeo Eu sabia Vai ter essa repercussão Só que eu falei Caraca, mano Então isso tudo tá acontecendo Então agora Agora minhas respostas Tem que ser cirúrgicas Minhas respostas Tudo que eu vou fazer Daqui em diante Tem que ser tudo certinho Não posso ramelar Tá ligado? E aí Só que a minha ansiedade É a única coisa Que me destabiliza Então tipo assim Se você quer me ver estressado Se eu estiver estressado É porque eu tô ansioso Tô sendo dormido E nem é estressado assim Estressado de Ah! É estressado assim Eu já começo Não conseguir falar Começo a gaguejar Nossa! Eu odeio gaguejar Eu odeio papo reto E aí quando eu começo A ficar ansioso Começo a gaguejar muito E aí eu já, mano Vou dar entrevista Vou dar entrevista Carol, vou dar entrevista Carol, ixi E agora? Falei, mano Você sabe o que eu preciso, né? Aí resolvemos Cheguei na delegacia Assim, ó Aí entro Um monte de gente Mano Foi muito coisa de filme Assim Tipo, mano Coisa de filme, véi Papo reto, mano Muita gente tirando foto Muita jornalista CNN, jornal não sei o que Aí eu saio assim Aí sai eu Sai a advogada Aí eles pedem pra falar comigo Lá na frente Lá eu Tudo bom? Aí a pergunta A primeira pergunta que a mulher faz é Ed, o que você veio fazer aqui? Não, aí eu dei entrevista rindo, mano Depois vocês vêem Entrevista inteira eu tô rindo, véi Tanto que um monte de gente Assim, ó O vídeo viralizou Postando meu TikTok Um monte de gente Mano Por que que esse moleque tá zen? Por que que ele tá rindo? E eu tipo, mano Tranquilo Entendendo o que tava acontecendo Entendendo que era importante E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma